Jesus está dizendo, estou eu, aleluia, pelejando na nação brasileira, ou aleluia, e vou eu permitir coisas acontecerem, a terra vai tremer, a paz do Senhor meus queridos irmãos, revelações fortíssimas da parte de Deus, para entregar para a igreja, para entregar para o povo de Deus, a qual eu tenho buscado, subir nas campinas, e o Senhor tem me revelado nos montes e em sonho, mas antes disso, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, de se inscrever, amém? Não esqueçam de abençoar outras vidas, mas antes de tudo, roda a vieta, Caroline! Glória a Deus! Vamos lá, meus queridos irmãos, para as revelações da parte de Deus. O Senhor fez questão, né, para que eu notasse. Para que eu não esquecesse do que Ele estava me entregando, para entregar também para a igreja, para os profetas da casa do Senhor. No dia 29 do 6, pela manhã, estava no Monte de Quintino, para a honra e para a glória do nome do Senhor, e saía do céu, alabarai, quebe, nárcia, um cavalo, aleluia, este cavalo machava, machava, o anjo, aleluia, que estava sobre aquele cavalo, aleluia, tinha um rolo nas mãos, e aquele rolo vinha para que eu comece, aquele rolo, aleluia, eu comece para que eu pudesse entregar as revelações da parte de Deus. Eu vi ali como o Senhor, aleluia, me escolhia para uma missão, aleluia, e ali eu fiquei em espírito de oração, batalhando, oração, eu e os irmãos, aleluia, aquele rolo descendo e Jesus me dando as revelações. Foi muito forte, irmão, isso é só para quem crê, isso é só para quem tem fé, amém? Aleluia, e ali eu fiquei em espírito, em espírito, o Senhor também me deu, aleluia, um homem vindo fora do Brasil, este homem não é do Brasil, ele vinha, aleluia, de fora, para vir para o Brasil, aleluia, para tentar, aleluia, parar os escolhidos do Senhor, para tentar frustrar os projetos de Deus no Brasil, aleluia, aquela era uma reunião, aleluia, e o Senhor, e eu dizia assim, onde que vai ser no Brasil, qual cidade do Brasil, que este homem está vindo de fora, aleluia, para tramar contra o povo de Deus, aleluia, Bahia, ele vinha de fora para Bahia, aleluia, reuni, aleluia, os adeptos de Satanás, para fazer uma grande oferenda, para tentar, presta atenção, atrapalhar o projeto de Deus, com os escolhidos remanescentes, e esse homem, aleluia, aleluia, entrava em contato com as pessoas, aleluia, para fazer essa oferenda, e queria mais ou menos sete crianças, aleluia, para oferecer o sangue dessas crianças, para em pró dos escolhidos de Deus, remanescentes, pessoas que Deus vai levantar do nada, lá, lá, barai, quebe, inácia, aleluia, para entregar mesmo os rolos dele, aleluia, Deus vai levantar pessoas que nem imagina, aí eu dizia, Deus, quem é essas pessoas, e o Senhor me dizia, a uma pessoa, o Senhor me revelava, duas pessoas, aleluia, o ministério lá de João Pessoa, aleluia, irmã Thalia, e missionária Solange, lá, barai, quebe, inácia, aleluia, aí eu ficava vendo, meu Deus, estou sentindo a presença, é forte, aleluia, esse homem vinha, esse homem todo importante, aleluia, de terno, todo bem arrumado, aleluia, para tentar enganar, ele, barai, quebe, inácia, aleluia, tentar se reunir, aleluia, vai se reunir, com os bruxos, feiticeiros, aleluia, fazer uma reunião grande, o Senhor me revelou, aleluia, que ele vem nessa intenção, e esse sangue derramado, vai ser para tentar parar a minha vida, tentar parar a tua vida, aleluia, que ele remanescente, ao qual o Senhor te amou, para uma missão, amém, louvado seja o nome do Senhor, então você, aleluia, compartilhe para esse vídeo, chegar até a irmã Thalia, a jovem Thalia, a missionária Solange, para que nós venhamos cada dia entrar em preparação, aleluia, consagração pela nossa vida, amém, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, como eu estou falando para os irmãos, esse homem vinha com uma lista, com uma lista, com bastante nomes, louvado seja o nome do Senhor, para destruir, para parar essas pessoas, irmãos, até o meu nome, alabarai, quebe, inácia, está nessa lista, aleluia, então, compartilhe mesmo esse vídeo, para alcançar as pessoas, irmã Thalia, a missionária Solange, para que a gente fique em oração, inconstante, busca, porque o Senhor vai levantar os remanescentes, aleluia, a outra revelação foi em sonho, o Senhor me dava com o pastor Júlio César, e eu estava ali em sonho, vendo, aleluia, o meu espírito vendo, aleluia, uma situação que causava entre o pastor Júlio César e uma pessoa, aleluia, e ali ele discutia com aquela pessoa, e eu ficava olhando, e eu dizia, meu Deus, mas ele é pastor, por que que ele está discutindo, por que que ele não tenta resolver sem contenda ou glória, aleluia, o Senhor fazia eu ver, e eu dizia, meu Deus, mas ele é homem de Deus, ele prega, ele faz isso, faz a obra do Senhor, por que que ele está agindo daquela maneira, o Senhor fazia com que eu olhasse e observasse bem, observa, filha, e eu ficava observando, ele barai, quebe, inácia, eu dizia, meu Deus, aleluia, e conforme ele contendia, aleluia, conforme ele debatia, aleluia, não demorava muito, e eu ficava observando, e quando eu observava, aleluia, ele perdia autoridade no mundo espiritual, ele perdia autoridade no mundo espiritual, aleluia, era como Satanás enganava ele, aleluia, e daqui a pouco, aleluia, como ele estava na igreja, mas através de algumas coisas que estavam acontecendo, prestem bem atenção, algumas coisas que estavam acontecendo, ele estava perdendo, aleluia, autoridade no mundo espiritual, aleluia, e vinham os demônios, e começavam a arrancar as carnes dele, ele barai, quebe, inácia, aleluia, os demônios, dizendo, é, os mesmos demônios que ele expulsava, eram os mesmos demônios que arrancavam a cada parte do braço, assim, ó, com muita força, e eu ficava ali olhando escondida, mas os demônios me viam, quando me viam, partiam para cima de mim, que nem quer dizer assim, ela está vendo, ela está descobrindo, aleluia, ela está, aleluia, ela vai revelar, aleluia, o que nós estamos vendo, eita, Jesus, o glória, eu estou sentindo a presença do eterno nesse lugar, meu Deus, aleluia, eles vinham para cima de mim, eu conseguia correr, e me escondia num local, aleluia, eles começavam a puxar o fio da casa onde eu estava, aleluia, porque eles não queriam que eu falasse esta revelação, aleluia, que o Ju, o pastor Júlio César, estava perdendo a autoridade, Deus está mandando, aleluia, através desse sonho, me revelando que tem algo oculto, aleluia, e que ele vai revelar muito mais, o pastor Júlio César, aleluia, coloque a tua vida no altar, analisa, porque Deus está mandando um recado para você, aleluia, não está se agradando, tem algo aí na tua vida que precisa mudar, tu tem que colocar a tua vida diante de Deus, porque o Senhor está te mandando esse recado, aleluia, conserto, ele barai que venas, arrependei-vos, porque ainda há tempo para a tua vida, ainda se tu se arrepender, aleluia, porque Deus quer conserto, amém? Sete cavalos, foi ontem, dia seis, aleluia, hoje é dia sete do sete, aleluia, ontem, dia seis do sete, Deus me deu outra revelação do sétimo cavalo, aleluia, e descia do céu, estava no monte de Quintino, lá Deus é algo profundo que Deus tem comigo naquele lugar, aleluia, e o cavalo descia, com a bandeira do Brasil, labarai, quebe, nascia, aleluia, andava para um lado e para o outro, andava, tá, 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 eu, meu Deus, que coisa linda, que coisa linda, e aquela bandeira, e aquela bandeira, aleluia, bandeira do Brasil, minha filha, e a glória, Jesus, aleluia, estava dizendo assim, estou olhando aqui para o caderninho, qual o Senhor fez eu escrever, aleluia, o Senhor falava assim, estou eu vendo as lágrimas dos meus servos no Brasil, Ei, amando, que é, estou eu vendo o que está acontecendo, na manda, come, nascia, aleluia, e eu vou resolver, meu Deus, o Senhor vai resolver situações que você menos espera, e Jesus está dizendo, estou eu, aleluia, pelejando na nação brasileira, ou, aleluia, e vou eu permitir coisas acontecerem, a terra vai tremer, Deus me dava com que a terra ia tremer, pelo algum desacontecimento, que está acontecendo, e que vai ainda acontecer, você está pensando que no mundo evangélico, esse escândalo, aleluia, é coisa, é Deus permitindo, é Deus agindo, abre os teus olhos, porque a bandeira estava na mão daquele anjo, em cima daquele cavalo, e o Senhor não está nada satisfeito com o Brasil, não está nada satisfeito com as igrejas no Brasil, aleluia, o Senhor está vendo as lágrimas dos adoradores, o Senhor está vendo as lágrimas dos servos fiéis dele, e ele vai entrar com justiça, porque ele é Deus, amém? E eu estava no monte, eu falei, Senhor, me dá um versículo, para testificar tudo isso que tu está me entregando, porque é forte, irmãos, é algo tremendo, e só eu e Deus sabem que eu pago o preço, aleluia, para receber essas revelações da parte de Deus, sabe? Muitos querem, mas não sabem o preço duro que é, para receberem algo da parte de Deus. Aí o Senhor me deu os salmos 94, que diz assim, ó Senhor, Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te tu que és juiz da terra, e dá o pago aos soberbos, forte, aleluia, e eu fiquei, Senhor, aleluia, Deus me dava esse salmo 94, aleluia, eu tranquilizei meu coração, e simplesmente é para abrir minha boca e entregar o que Deus está mandando. Mas, aleluia, tem mais algo aqui profundo também, no dia 1º do 7, eu estava fazendo uma live no Facebook, você vai lá, aleluia, no Marta Almeida, e você vai ver uma live que tem lá, que está 8 mil e pouco visualização, aleluia, eu estou com a blusa branca, a qual o Senhor me entregou algo, no dia 1º do 7, uma revelação sobre um homem que Deus ia abater, alabarai, quebe, inácia, e este homem, dia 1º, você vai lá, dia 1º do 7, aleluia, Deus me deu essa revelação nesse monte, e não demorou mais ou menos, acho que no dia 3 ou dia 4, não me lembro, um cantor famoso e pregador da mídia, a qual ele está, aleluia, sendo julgado pelo ato de adultério. Aí eu falei, Senhor, Tu falou comigo no dia 1º, e quando não demorou dois dias, eu acho, aleluia, veio à tona, porque o Senhor falou que ia tirar a capa, que ia mostrar, aleluia, quem era. E eu falei, vocês vão ter notícia nas redes sociais, porque vai aparecer, aleluia, quem Deus está dizendo que vai abater, e quem Deus está mostrando aqui, aleluia, sobre esta pessoa. Então fique ligado, porque Deus está tirando a capa dos grandes, dos soberbos, aleluia, porque é necessário um agir de Deus no meio do mundo góspel, tá entendendo? Aleluia, para que os remanescentes do Senhor venham a ficar onde Deus quer que seja colocado. Respeitem o povo de Deus, respeitem os profetas da casa do Senhor, porque o Senhor está falando e está cumprindo. Eu fiquei, Senhor, Tu é tremendo. Deus falou, eu não falei, é dia 1º, filho, e não demorou dois dias, a revelação se cumpriu. Então analise bem, você que está defendendo esta pessoa aí, a qual a mídia já está, ó, descascando, e Deus vai mostrar muito mais. Isso aí é só um pouquinho do que Deus vai fazer, tá entendendo? Aleluia! Eu não vou revelar o nome do homem, porque Deus não me permitiu revelar o nome desta pessoa. O Senhor só me revelou no dia 1º do 7, que o trono ia cair. Então os irmãos já sabem mais ou menos quem é. Louvado seja o nome do Senhor e deixa Deus agir, amém? Se Deus está dando esse alerta para essas vidas, para essas pessoas, irmãos, para vocês, aleluia! Você, homem, que caiu, e que Deus revelou, aleluia! Que você ia cair, que seu nome ia para a mídia, aleluia! É porque Deus quer conserto de você. Volte ao primeiro amor, volte às práticas. E você, aleluia, pastor Júlio César, também que começou uma boa obra, se Deus está falando com você, analise sua vida, meu irmão, e busque a presença do Senhor. Aleluia! Quanta tempo para a sua alma. Sei que muitas coisas acontecem, para a gente perder o propósito e o foco de Deus. Mas o Senhor, Ele é bom, e Ele é bondoso, e Ele conhece. Se Ele está me revelando, e tem muito mais, tem muito mais que Deus vai me revelar, porque aquele rolo que eu estava na mão daquele anjo, era profundo. E o Senhor vai conceder muito mais. Amém? Agora, irmãos, fique ligado no que Deus quer fazer sobre a tua casa, sobre a tua família. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, de compartilhar essas revelações da parte de Deus. Ainda vai ter o áudio, né, Caroline? No final do vídeo vai ter um áudio também, revelações da parte de Deus, profecia, a qual o Senhor também me entregou. Amém? E eu estou, irmãos, dando o recado da parte de Deus, para que esse povo venha se arrepender enquanto há tempo. Amém? E escute, você que é adorador do Deus Altíssimo, o Senhor está te vendo. E Ele sabe o que realmente você precisa. Amém? Amém? Descei, descei, descei. Ele, Barassúria, fechai a vossas bocas. Caraca, as morrurações. Ai, do, Cominassúria. Porque eu sou Deus. Alam, Barassúria. E não sou Deus de brincadeira. Ele, Barassúria, Cominassébia. Guerreiro, Narabassébia. No meu peito, não é no vosso peito. Anarabarassúria, Cominassébia. E digo, ai, 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 vai ter uma ilha grande. Namã, do, Cominassúria. Alam, Barassúria. Qual muitos vão lá, meu Deus. Ah, vou pedir a morte. Alam, Barassúria, Cominassúria. Alam, Barassúria. Mas não vou encontrar. Ele, Barassúria, Cominassúria. Ou eu vou descar, Namã, do, Cominassúria. Para saber que eu sou Deus. E comigo não se brincam. Escarnecedores. Os ormadores da minha palavra. Vou eu tratar. Ele, Barassúria, Cominassébia. E digo para a igreja. Guardar em vós saberás. Aleluia, que eu sou Deus. Diz o Senhor. E a minha paz e a minha graça. Os deixo nesse dia. Antes de tudo, um grande abraço. Que a paz de Cristo fique com vocês. Vem comigo. Andando para a igreja. E aí E aí E aí E aí